Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E desta feita quero produzir um vídeo sobre um problema que a América está enfrentando com a Coreia do Norte. Vocês sabem, cada país tem sua soberania. Um país não pode interferir dentro de outro país. Um país é contra a lei, soberania nacional. E os americanos, eles têm uma ideia global no que diz respeito a negócios, filmes, produções. Eles têm uma ideia globalista. Sempre tiveram isso. Já na dita Segunda Guerra Mundial, no Brasil, tinha o Zé Carioca produzido por Walt Disney. Imagine vocês. Ele criou um personagem, Zé Carioca, um papagaio que falava para tomar atenção do Brasil também. Então, o americano tem muitas ideias. Porque aqui vem pessoas de todo mundo, né? Então, a Sony, que é uma companhia de filmes fortíssima no mundo inteiro, fez um filme sobre a Coreia do Norte. E o pessoal da Coreia do Norte, o governo, o Quinone, ele não gostou. Não gostou da ideia de fazer um filme sobre a Coreia do Norte. Aqui na América, a pessoa vai na frente da Casa Branca. Eu morei na rua da Casa Branca. E hoje mesmo estou bem pertinho da Casa Branca. Pega uma placa da maior que ele puder segurar e diz assim, eu não gosto do presidente. O presidente tem uma política ruim. O presidente é isso. Os políticos são aquilo. Eles dizem o que querem. Eles só não podem deitarem lá e dormir. Mas enquanto estiverem sentados ou de pé, eles podem protestar. E eles protestam dia e noite. Dia e noite. Eu conheço grande parte deles. Dia e noite protestando contra o governo. E o governo não tem nada contra isso. Porque existe uma lei que a pessoa pode protestar. Mas na Coreia do Norte, não. Se alguém protestar, nos países comunistas, vamos falar assim claro, não existe a liberdade da pessoa protestar. Não existe. E a América, a Sony fez um filme sobre o ditador lá da Coreia do Norte. E eles não gostaram. E segundo informações, a Sony foi hackeada por alguém. Eu não vou dizer quem, né? E tiveram problemas e problemas e problemas. E depois veio a ameaça final. Se o filme for liberado, se o filme passar nos cinemas, os cinemas serão atacados. Quer dizer, civis vão pagar com a vida por causa do filme da Sony. Então a Sony não vai mais lançar o filme. Mas fica ruim para o mundo comunista. Porque está provando que eles estão interferindo na política interna de outro país. Ameaçando com ataques. O que Kim Jong-un está buscando é uma confusão militar entre o Brasil e a Coreia do Norte. Ou digo, entre a América e a Coreia do Norte. O Brasil não tem nada a ver com isso. E se ocorrer isso, vai ficar muito ruim para a Coreia do Norte. Como é que a Coreia do Norte existe hoje? Na dita Segunda Guerra Mundial, quando os americanos e forças de outros países entraram na Coreia para liberar a Coreia, aí ficou os dois grupos. um grupo comunista e um grupo democrata. Então, eles não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. Então, eles escolheram lá dois homens para resolver a questão. E eles, mais tarde, disseram, nós não sabíamos o que fazer. Então, nós pegamos o mapa e pegamos no paralelo 38 e fizemos uma linha. Então, ficou Coreia do Norte e Coreia do Sul. Acontece que o pessoal fala muito mal dos americanos. Fala que o americano faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu não quero contrariar ninguém, porque este site não é sobre política. Mas os americanos abriram as portas para a Coreia do Sul, para eles entrarem, saírem, fazerem negócios, elegerem presidente, fazer o que eles quiserem. Mas na Coreia do Norte, não. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém vota, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Ditador dominando o país. Olha, meus amados irmãos, é claro que a gente não pode ter um mundo perfeito, mas eu não posso apoiar a ideia, eu não posso aceitar a ideia que alguém me proíba de sair do meu país. Não posso aceitar isso. É meu país, nem Deus me proíbe. Deus fez o mundo. Deus fez o universo. E Ele não proíbe ninguém de viajar. Como é que um homem, igual a mim, se senta numa cadeira, escreve uma lei que o povo dele não pode sair do país? Como? Isso é contra os maiores princípios da natureza, é o direito de ir e vir. Agora, esta tarde, nós tivemos notícias que os cinemas não querem mais passar o filme e que a Sony também não vai mais soltar o filme, não vai mais passar nas casas de espetáculo. Isso equivale a uma perca financeira muito grande para a Sony. Por quê? Por causa de ameaças. Digamos que um dia o povo americano disseram, não, nós não queremos que Kim Jong mande nos nossos cinemas. Nós não queremos que ele tenha domínio sobre nós com ameaças e enfrentem ele mesmo. Como é que ele fica? Fica numa situação muito ruim e o povo também. Só porque é um país comunista. O comunismo não é resposta para este mundo. Eu não estou falando em termos de religião. Estou falando como homem. Porque se a pessoa não tem o direito da escolha, onde morar, o que comprar, no que trabalhar, quando viajar, se ele não tem esse direito, ele não pode ser feliz. Portanto, o mundo está presenciando forças comunistas ameaçando a liberdade de outros países. Kim Jong ele não percebeu que a União Soviética abocanhou oito países e agora teve que devolver. porque não estava dando conta. Para dar um exemplo para vocês, o meu filho esteve esta semana na Rússia e depois foi para Moldova. Entendam, meu filho foi fazer trabalho missionário com crianças, ajudar crianças de orfanato, dar aula para eles. E meu filho trabalha aqui na América, ele tem a profissão dele. Toca piano em Hollywood, toca aqui em nossos estúdios, toca nas igrejas, mas ele tem o trabalho dele, que ele ganha o salário dele. Então, ele está hoje na Moldova. O que aconteceu com a Moldova? Moldova pertencia à Rússia. E eles quiseram a liberdade. Então, foi dito o seguinte, vocês querem liberdade? Queremos. Então, a partir de hoje, vocês são livres, mas nós não compramos mais nada de vocês. Então, a Moldova, que a especialidade era vinhos, se acabou. Hoje, um menino de 14 anos trabalha um dia inteiro por 20 centavos, 25 centavos de dólar. Vocês já imaginaram a pobreza? Pais e mães saem da Moldova para trabalhar em outros países e muitos não voltam e as crianças ficam lá cavando a terra sozinhos. Isso o meu filho tem visto com os olhos dele. Este mundo precisa de um rei. Este mundo precisa que Cristo venha e reine sobre esta terra para trazer paz para os homens. Porque ainda não encontramos entre os homens um modelo que possa satisfazer a necessidade do nosso povo que vive o dia a dia nesta terra. Pessoas nascem, pessoas morrem, sempre no desejo de ter dias melhores e não tem. portanto, você que está em algum lugar deste mundo maravilhoso de nosso Deus, prepare seu coração, prepare sua vida, porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós estaremos para sempre com o Senhor. A minha esperança não está neste mundo, porque não há homens que possam de modo nenhum conduzir os países que eles lideram. Eles não podem. Não têm condições. Então, o rei Jesus voltará para esta terra e aí teremos o governo teocrático. Deus dominará a terra. E aí, a Bíblia diz que os povos viajarão de um lado para o outro. Não haverá barreiras. Não haverá esse negócio aqui você não entra ou daqui você não sai. Porque Deus estará no comando. Espero muitíssimo que este dia chegue o mais depressa possível. Que Deus te abençoe, a tua família, onde você estiver. que o Espírito Santo ilumine nos melhores caminhos até encontrar Cristo nos ares. E aos pastores, aos pregadores, diga-vos, esforçai-vos, porque o Senhor da ceifa está chegando. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado a todos vocês.